Eu quero ser a Cris, Isadora, nome é Afonso Lomba. Sou muito inteligente, amorosa e educada. As nossas expectativas para os nossos filhos devem ser muito elevadas. A gente deve esperar que eles façam tudo, que eles consigam tudo. Meu nome é Maria Clara, trabalho como auxiliar administrativo e também atriz. Já fiz entre sete e oito peças. Foi tão bom, não sei como explicar. Aí uma emoção muito grande. Ela é muito dedicada. Tinha que decorar um texto, decorar as marcas ali da cena. No outro final de semana que a gente ia ensaio, ela estava tudo decorada, já tudo pronto. É não subestimar a inteligência deles. E não confundir deficiência intelectual com falta de inteligência. Eu me sinto segura lá no teatro. As pessoas me aceitam, né, como que eu sou. Eu me sinto especial. E eu amo as diferenças que eu tenho. Não importa as diferenças. Eu vou ser quando eu crescer. Porque é meu sonho. Eu mereço isso. Respeito. Visite as redes sociais da Pai Brasil e conheça a nossa história. É tempo de transformar conhecimento em ação. As pessoas me dizem, né, como que eu sou. Eu me conheço. Eu sou. Eu sei. Mas você deixa Mussolini.